Eita menino que agora deu foi saudade aqui da terrinha, olha aí rapaz Olha o que que nós topemos aqui ó A criançada aqui não gosta não, essa aqui é lá da terrinha ó Essa aí é da gema Olha aí Fica em pé aqui Topia Segura aí do teu lado aí Olha aí a engarra Quase do tamanho dela Aqui é engasona, da metro Olha aí fartura E aqui o bicho já tá aqui na No esquema, olha aí ó Na palhinha do cupuaçu Que é pra não queimar Nem pegar sujeira da greve Olha aí ó E a outra bandinha tá aqui já temperadinha Olha aí temperadinha Só esperando desocupar aqui pra nós botar ela Um arrozinho Aqui um feijãozinho com machixe Cadê a abóbora? Botou a abóbora? Tá aqui dentro aqui escondida Aí ó Arroz com abóbora Top, top, top E aí Parabora